O que é a Sincer? Um ente que eu nunca vi ocupou o meu lugar Eu lutei pela paz de tanto amar Agora eu já não sei o que é paz Como a do colo dos pais Sei que tem que ser diferente Mas quando é preciso mudar De repente dói Saio pelos fundos em outra condução Novos rumos Imposta condição Envio cartas pra casa ao lado Pois há algo que eu possa fazer pra mudar Ainda que a escrita nada diga a quem não quer ler E você pode se mudar Você pode se mudar Você pode se mudar Você pode se mudar Porque eu estou ao lado doente Eu estou ao lado doente, ao lado doente, doente. E você pode se mudar, você pode se mudar, você pode se mudar. Você pode se mudar, porque eu estou ao lado doente, eu estou ao lado doente, doente. Doente dói. Um índice que eu nunca vi ocupou o meu lugar. Eu estou ao lado doente, eu estou ao lado doente. Eu estou ao lado doente. Eu estou ao lado doente. Eu estou ao lado doente.